Sabemos que a escolha da loja é uma opção do cliente. Obrigada por nos escolher. E vão faturar, que eu preciso é vender e muito. Olha esse sofá que lindo, retrato, articulado, com opção de cores, com muita qualidade. O preço de curso só por uma semana, 24 parcelas de R$ 139. E o primeiro pagamento é só pra junho. Que coisa boa! E esse daqui também tá preço de curso. Olha que sensacional, esse home aqui, com luz de LED por 24 parcelinhas de R$ 129. E tem mais, aqui você é tratado que nem patrão. Comprou na Silver Design, vai ganhar puff do Romero Brito. Uhul, dos filhos da Ceará, está feliz, sabe por quê? Graças a Deus e a vocês, aqui não tem negócio de crise não. Estão, né, vendendo muito, igual água de coco no Ceará. Vamos faturar, Ivan? Mesa de jantar com oito cadeiras, a base é chique, é mármore, olha que tudo com madeira. Mesa de jantar com as oito cadeiras, por 24 parcelas de R$ 179. E o primeiro pagamento é só pra junho. Vamos agregar valor aí à sua sala. Olha esse conjunto de dois e três lugares, 100% couro. A pronta entrega, 24 parcelinhas de R$ 199. E comprou aqui, ainda vai ganhar presente. Esse belíssimo puff aqui do Romero Brito, né, poderosa? É isso mesmo! E vamos faturar! Olha esse sofá que lindo, retrátil, articulado, com opção de cores, preço de custo. 24 parcelas de R$ 189. Na dúvida, é só acessar o nosso site, silvadesign.com.br. Feita pra vocês com muito carinho e tá aberta de domingo a domingo! Tchau!